E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Por isso que é curioso saber se a depressão especificamente ela é causada primeiro porque o cara tá se alimentando mal, se ele tá num corte escuro ou se ele come mal porque ele tá com depressão. Cara, isso é uma discussão que pode ser um pouco longa, tá? A depressão é uma doença multifatorial, primeiro, antes de mais nada. Se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, um gêmeo idêntico, do ponto de vista genético, você tem algo aí na ordem de 20% de ter depressão, de desenvolver, talvez 25%. Outros transtornos são mais, se você tem um irmão gêmeo que tem autismo, você tem 90% de chance de ter. Então você praticamente vai ter. Se você tem um irmão gêmeo idêntico. Se você tem um irmão gêmeo idêntico e que tem transtorno bipolar, você tem 70% de chance de ter. Se for um irmão normal, tipo não gêmeo idêntico, um irmão normal, essa chance cai bastante. Então, primeiro, existe um fator genético na depressão. Então se você tem familiares com depressão e tudo mais, você tem uma chance de desenvolver. A população geral, eu não sei se você tem noção desse dado, mas é muito interessante. E acho que a galera, às vezes, acha que depressão é aquela pessoa que não toma banho, que não escova o dente, sabe? E cara, eu postei no meu Instagram esses tempos uma foto do... Do Jester. É, do ex-vocalista do Linkin Park. 40 horas antes dele se suicidar, o cara estava rindo na praia. Ele conseguia fazer as coisas dele do dia a dia. Ele conseguia ir em reuniões, ele conseguia falar com a família, ele conseguia rir. Mas tinha depressão. E aí a depressão, em algum momento, as capacidades de enfrentamento dele diminuíram e ele cometeu um suicídio. Então depressão, muitas vezes, você passa no mercado por pessoas que estão com depressão. Você está fazendo compra. Você está fazendo as coisas. Não é aquele estereótipo de filme que a pessoa fica extremamente desarrumada, mal. Essa é uma depressão severa. Então é verdade isso de você passar por pessoas com depressão, que todo mundo que está assistindo aqui tem 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida. É bem alta a incidência de depressão no planeta. Você tem 10% de chance a qualquer momento da vida de ter depressão. Independentemente do que acontecer na tua vida? Na verdade, as situações que acontecerem na tua vida podem diminuir ou aumentar essa chance. Desculpa, 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 des